As fotos e vídeos feitos na clínica veterinária no setor Coimbra, em Goiânia, mostram áreas sem o mínimo de condição para armazenar os produtos usados em procedimentos veterinários e abrigar os animais atendidos no local. Produto vencido sendo usado no centro cirúrgico. A operação foi feita em conjunto entre os agentes do PROCON Goiás, Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor, Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás e Vigilância Sanitária. Ao todo, foram apreendidos 230 frascos de medicamentos, entre eles injetáveis, quase 42 quilos de produtos vencidos, alguns desde 2022. Um laboratório irregular foi encontrado na parte superior do imóvel. No lugar, animais mortos, há mais de 24 horas e sem o devido condicionamento. A proprietária, uma médica veterinária, atuava mesmo com o registro suspenso. A empresária pode responder por crimes contra o consumidor, por oferecer serviços e produtos perigosos, não prestar informações claras ao consumidor e colocar no mercado produtos em desacordo com os órgãos competentes.